Fala rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo e hoje eu vou ensinar um passo a passo completo aí pra você fazer um corte social usando a máquina número 2, tá bom? É um tipo de corte pra você que tá iniciando na área da barbearia pegar firmeza e é um tipo de corte que muitas das vezes você nem vê aqui no YouTube mas hoje eu vou ensinar pra vocês aqui um passo a passo pra você fazer o corte e fazer esse acabamento do pé do cabelo tanto aqui na lateral como nessas partes aqui do fundo então fica comigo até o final desse vídeo que é pra você pegar todas as visões já vou começar aqui com o meu pente número 2, que é a intenção do corte de hoje e eu vou subir com o pente número 2 até a minha recessão baixa que a recessão baixa é essa parte aqui como o cabelo dele tá baixo, praticamente a 2 não vai tirar nem muita coisa mas já dá pra ver que faz uma marcação o corte social geralmente ele tem uma marcação um pouquinho mais alta entendeu? então a gente vai passar o pente número 2 aqui, deixar bem preciso eu acho bom esse corte pra quem tá começando pegar firmeza antes de fazer o degradê então se você tá começando agora do zero, vai praticando esse tipo de corte eu tenho certeza que se você chegou aqui nesse vídeo é porque você tá começando agora pra depois você praticar um degradê, tá bom? então olha só, faça essa marcação bem certinha, fica aqui na recessão o nome dessa parte aqui é recessão, tem recessão alta, baixa e média não, recessão alta, média e baixa tô aqui na recessão baixa então a minha marcação vai ficar aqui na recessão baixa entendeu? e aqui na parte do fundo a gente vai deixar aqui no cipital colar aqui com o cipital aqui na parte do fundo beleza? olha aí, faça essa marcação, deixa ela bem certinha e aqui agora a gente vai usar uma máquina de número 3, tá bom? então se eu tô usando o pente número 2, a gente vai usar agora o pente número 3 o social é só dois pentes é o pente 2 e 3 ou então 1 e 2 ou 1 e 0 não vai deixar tão zerado, mas zero alto porque o social se você raspar demais vai ficar um degradê então eu vou usar aqui agora o pente número 3 e com o pente número 3 o que eu vou fazer, rapaziada? eu vou subir uma movimentação reta, entendeu? então eu vou passar aqui o pente número 3, ó eu vou subir uma movimentação reta só que eu não vou invadir essa parte aqui, ó eu vou subir como se tivesse uma linha imaginária por exemplo, digamos que o pente aqui é minha linha imaginária eu vou passar aqui e vou subindo assim, ó pra não tirar essa parte de cima porque o cabelo dele tá alto na parte de cima então a gente precisa de um encaixe aqui, que é a parte da aresta mesmo sendo um corte social é importante a gente preservar pra não correr risco de... na hora que for fazer o final do corte o cabelo ficar sem encaixe aí fica parecendo um VO aí pra não acontecer isso a gente preserva essa parte da lateral então penteia, passa a máquina olha aí passando a máquina é só isso, social é só isso é duas marcações diferente do degradê que são várias marcações tem vários detalhes o social é um corte mais fácil tá bom? então vou penteando aí penteia e passa posso passar aqui descendo um pouquinho também não sei não do lado o cabelo dele mas dá pra gente passar aqui pra gente já fazer essa conexão e já ganhar tempo no corte de cabelo também, ó e isso você vai fazer nos dois lados eu tô fazendo em um lado só aqui pra gente ganhar tempo no vídeo mas você faz nos dois lados, tá bom? usei o pente número 3 o que é que eu vou fazer? vou voltar agora pro meu pente número 2 vou pegar o pente número 2 vou deixar no 2 alto olha aí alavanca toda pra baixo e com 2 alto a gente vai trabalhar em cima nessa marcação aqui, ó fazendo movimentações em C basicamente a gente já tira a marcação você vê como é que é fácil pente número 2 pente 2 alto e a gente já vai tirando essa marcação aqui que a gente fez da 2 pra 1 da 2 pra 3 na verdade já vou confundindo aqui abaixo que ele está um pouquinho aí pronto eu vou passando eu vou limpando então ele já fica numa pegada num disfarce tipo um degradêzinho e aí passa o pente 2 baixo de novo pra já voltar dando aquela retocada aqui na parte de baixo e eu vou ensinar um rack pra vocês aqui pra deixar esse degradê esse social ainda mais mais bonito beleza? aí posso passar dessa daqui também, ó pra gente fazer o encaixe logo depois a gente vai usar a tesoura aí trabalhando em cima dessa marcação olha só, se você é novo por aqui aqui nesse canal eu estou sempre colocando vídeos como esse pra estar ajudando você aí no seu crescimento profissional seu desenvolvimento profissional aí na área da barbearia é um conteúdo 100% gratuito e pra você ter acesso a esse conteúdo é só você se inscrever no canal se inscreve no canal e ativa as notificações pra toda vez que eu soltar um vídeo novo o YouTube te notificar fechou? muito importante você estar inscrito você não precisa pagar nada pra se inscrever é de graça só clicar no botão botãozinho vermelho se inscreve e ativa o sino pra toda vez que eu soltar um vídeo novo o YouTube te notificar beleza? aqui rapaziada eu vou usar uma máquina aqui diferente só pra mostrar pra vocês tá vendo? se reparar parece que essa parte aqui tá mais raspada que a de cá é normal o pezinho do cabelo sempre ficar um pouquinho mais mais escuro então pra gente conseguir dar essa diferenciada o que eu vou fazer? eu pego meu pente 1 e eu vou deixar no 1 alto e com o pente 1 alto eu vou dar uma lapidada aqui assim entendeu? pra não ficar tão diferente assim então eu deixo a pente 1 alto e eu vou trabalhar somente aqui na parte do pezinho do cabelo é um rec que acontece em quase todos os cortes sociais então eu deixo ele mais assim não vai fazer uma marcação você vai passar o pente número 1 com o pente mais inclinado do 1 pro 2 meio que você passa já tirando a marcação somente no pezinho do cabelo vai facilitar na hora que você for fazer o pé do cabelo fica o social mais disfarçadinho entendeu? pra não ficar tão formalzão assim beleza? olha aí vou passando aqui pentia isso é um rec que a gente usa em quase todos os tipos de corte social alguns não vai precisar fazer isso no dele aqui já precisou então já serve pra você aí um rec pra você que tá começando às vezes você vai fazer vai precisar às vezes não se você usar em algum cabelo de cliente passou o pente 2 e ficou todo uniforme pronto pode deixar não precisa fazer isso agora se o cabelo ficou essa diferença aqui que você acabou de ver aí você usa o pente 1 alto e com o pente 1 alto você vem texturizando e fazendo esse disfarçado pra ficar ainda mais top na costeleta aqui eu vou deixar um pouquinho mais baixo pode ser uma intermediária da 1 tá vendo? e com a intermediária da 1 eu dou essa lapidada somente aqui nas costeletas vai ficar mais bonito na hora que a gente for fazer o pézinho do cabelo tá bom? vou mostrar nas orelhas também e a gente continua só por essa dica aqui esse vídeo já merece teu like então deixa teu like aí pro fortalecimento por falar eita quase que não saí pro fortalecimento do canal fechou? prontinho feito isso agora que a gente vai usar a tesoura vou usar a tesoura aqui e fazer uma técnica de pente corrido aqui nessa parte da lateral então vou pentear o cabelo dele e eu vou usar pente corrido vou passar aqui somente nessa parte aqui pra tirar o peso esse peso aqui que tá na lateral do cabelo pra parte de baixo nessa parte da aresta então vou passando vou dando aquela lapidada geral você vê corte social ali não é difícil não é só você usar a técnica correta se você tiver dificuldade com tesoura isso aí que é só prática quanto mais você vai praticando a técnica de pente corrido mas você vai aprendendo inclusive eu vou deixar aqui abaixo no primeiro link da descrição o link do meu treinamento online barbírio descomplicado online onde lá você vai estar aprendendo tudo de uma forma mais descomplicada ainda tudo de uma forma mais fácil pelo próprio nome você já vê barbírio descomplicado onde eu vou descomplicar a tua vida aí pra você conseguir acelerar os seus resultados na área da barbearia clica no primeiro link da descrição que tem um vídeo lá que eu te explico tudo como é que funciona fechou? aí eu vou passando já vou lapidando sempre penteando pra baixo é sempre importante você passar e pentear pra você ter uma visão melhor beleza? olha aí tem um tipo de social que a gente faz 100% na tesoura se você quiser esse tipo de vídeo aqui no meu canal coloca aqui abaixo nos comentários quero um corte social todo na tesoura comenta aqui abaixo só precisa comentar isso que aí quanto mais comentário eu tiver se você quiser comentar mais de uma vez você também pode comentar quanto mais comentário eu tiver posso estar trazendo um novo vídeo como esse pra estar ajudando você aí a fazer corte com tesoura beleza? pronto feito isso o que é que eu vou fazer agora? eu vou alinhar esse pézinho do cabelo dele e depois a gente finaliza o desfase nesse pé do cabelo rapaziada eu não vou usar nem máquina de acabamento a gente vai direto pra navalha já pra você que é iniciante mesmo que as vezes o iniciante não tem máquina de acabamento o que acontece eu vou passar o chive o gel chive aqui na parte do pézinho do cabelo aqui é importante usar o gel chive porque senão vai ficar vai ficar machucando a navalha no cabelo do cliente beleza? então a gente passa o chive normalzinho e a gente vai começar a fazer esse acabamento é importante você usar um papel higiênico pra você limpar a navalha então você pode usar um papel higiênico e colocar aqui na lateral você vai ver como que é simples pra fazer esse aí também o bom desse lado esquerdo é que é um dos lados mais difíceis de fazer o pézinho de cabelo principalmente pra quem tá iniciando se você for um cara que usa a mão direita se for a mão esquerda vai ser fácil porque geralmente esse lado aqui o pessoal que é iniciante tem mais dificuldade porque usa essa parte aqui da navalha então eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço pra você fazer na forma mais rápida de uma forma mais fácil também então eu vou pentear aqui eu dou aquela esticadinha eu começo sempre por aqui eu vou preservar ao máximo essa parte aqui da recessão tira o mínimo olha aí geralmente costeleta em cabelo social é uma costeleta mais larga então a gente tira o mínimo faz uma pequena meia lua pronto tirou sempre vai usar essa parte aqui de trás da navalha já nessa parte aqui de baixo a gente usa essa parte aqui de cima então eu vou tirar o mínimo também e eu vou encontrar com a minha meia lua aqui na parte de cima encontrou? pronto já foi tira o mínimo aí depois você volta só ajeitando é importante você tirar o mínimo possível aqui na hora do pé do cabelo porque se você errar é fácil pra consertar imagina aí você já faz o cabelo todo fundo o que que acontece? você erra pra consertar depois não tem como aí o pé do cabelo do cara vai entrar pra aqui assim vai ficar feio pra caramba aí essa parte da frente aqui a gente faz tirando também só o básico é só o básico do básico mesmo olha aí como já fica bem desenhadinho de leve pronto aí agora antes da gente cortar a costeleta dele aqui eu já vou pegar um pouquinho aqui da parte de trás da orelha eu vou fazer esse funilzinho aí ó de leve tira bem de leve meio baixa a orelha pra ter uma visão melhor tô usando o bico agora da parte da frente tá na valha entendeu? pronto aí você vai pegar a base mano você vai perguntar pro cliente às vezes o cliente gosta que deixe mais larga mais comprida às vezes menor você vai perguntar já no caso dele ele gosta que fique mais ou menos aqui nessa direção aqui ó então a gente vai pegar a base disso aqui nessa partezinha aqui pra fazer no outro lado também então eu vou vir aqui ó pego e já vou tirar essa partezinha aqui ó às vezes atrapalha um pouquinho aqui a orelha por isso que esse lado acaba sendo um pouquinho difícil pro barbeiro iniciante mas a gente vai tirando de boa aí eu pego aqui por baixo e já retiro toda essa parte aqui de baixo tá vendo? bem de boa vou pentear de novo agora vou dando aquelas ajeitadas geral confesso pra vocês que até pra mim que já tem muito tempo que eu faço isso eu tenho dificuldade nessa parte aqui da lateral mano então você vai ver que você não é único todo mundo tem dificuldade em alguma parte no cabelo isso é comum mas tudo com técnica você consegue fazer como eu mostrei pra vocês aqui a técnica hoje agora é só você praticar tá vendo? ficou desse jeito aqui a costeleta dele esse lado agora nessa parte do fundo o que é que eu faço? eu já parei aqui deixa aqui pra ficar mais fácil pra você que é iniciante geralmente eu vou direto mas como você que é iniciante eu vou te mostrar o básico do básico mesmo geralmente aqui atrás na parte do fundo o cabelo social é quadrado esse pé do cabelo aqui no fundo então o que é que a gente vai fazer? a gente começa aqui na parte do fundo começa aqui na parte do meio como se fosse a parte da frente e eu escolho um dos dois lados como eu tô fazendo o lado esquerdo eu vou pro lado esquerdo deixa ele quadrado aí eu vou e tiro essa parte aqui de baixo deixei quadradinho certinho pronto fiz uma linha reta faz uma linha reta aqui na parte do fundo pela base do meio você não vai afundar demais também mano toma muito cuidado pra você não ficar afundando demais o pé do cabelo do modelo beleza? pronto agora a gente vai começar essa linha aqui essa parte aqui também é um pouquinho difícil então a gente vai fazer o que? a gente vai vir dando pequenos toques abaixo cabeça um pouquinho aí você vai começar por aqui você vendendo pequenos toques com a ponta da navalha você vai baixando você vai tirando o mínimo porque se você errar é fácil pra consertar aí tirou o mínimo pronto fiz a primeira marcação aí eu desço só tirando o excesso aí eu vou descendo rapaziada limpei tudo certinho aí agora já tá chegando a parte da orelha pronto como eu já fiz essa partezinha aqui agora eu só vou fazer a conexão dessa meia lua com aqui e a gente vai usar somente a ponta da navalha eu vou pentear eu vou dar aquela esticadinha de leve e eu vou usar somente a pontinha da navalha aqui é uma técnica pra você fazer e ficar de boa baixa a orelha pra ter uma visão tô apoiando meu dedo médio aqui na cabeça do cliente pra ficar mais fácil aí vai passando sempre é importante você fazer o pezinho e você já vem penteando pra você ver onde é que falta dar aquelas agitadas beleza? pronto aí agora eu volto só ajeitando de leve meio olha como já fica perfeito o pezinho do cabelo então basicamente é isso aí é o outro lado você vai fazer a mesma coisa o outro lado acaba sendo um pouquinho mais fácil o lado esquerdo acaba sendo um pouquinho mais difícil pro barbeiro iniciante se o barbeiro for destra se for canhoto acaba aqui o lado direito que vai ficar mais difícil pra quem é canhoto mas se você for usar a mão direita que nem eu esse lado aqui acaba sendo um pouquinho mais difícil agora o que eu volto fazendo eu volto dando alguns retoques eu vou voltar dando alguns retoques com dois tô com o peixe número dois vou repassando aqui o peixe número dois sempre é bom fazer isso independente do corte de cabelo que você vai fazer você passa depois você volta retocando pra você tirar alguns cabelinhos que sempre fica dois altos vou vir lapidando aqui de novo movimentação reta acho que da frente olha aí pentia faz é bem de boa eu vou fazer isso aqui meio que a gente só vai ajeitando aqueles cabelos que fica mesmo sendo um corte social a gente vai deixar o corte social bem top diferente aí aqui agora eu percebi rapaziada aqui tem que dar uma ajeitadinha aqui com o pente corrido então tô vendo que tem um excesso aqui nessa parte aqui do cabelo dele pro seu andulado então meio que eu vou dar aquela ajeitada eu vou pegar aqui o pente corrido e eu vou dar aquela ajeitada de leve sabe porque o cabelo dele aqui tem tipo como se fosse um redemoinho que o cabelo dele é mais respeitado aí acaba sendo um pouco mais difícil da gente conseguir deixar ele mais certinho mas isso é super comum tudo com técnica se resolve eu vou dar uma batida de tesoura aqui pra dar ajeitada bem de leve viu mesmo você vai passando e ajeitando já vai modificar esse tipo de cabelo aqui eu vou deixar ele o mais natural possível a gente não vai usar nenhuma maquiagem capilar nele ele vai ficar naturalzinho mesmo você vê como é que é feito aí no dia a dia já vai deixando nos comentários aqui qual é o tipo de corte de cabelo que você tem mais dificuldade hoje deixa aqui nos comentários pra eu saber qual é o corte que você está tendo mais dificuldade pra eu estar trazendo outros vídeos pra estar ajudando vocês ainda mais beleza e é isso aí a gente acaba de finalizar aqui na parte de cima ele não vai cortar então tipo for uma parte de social onde a gente corta somente na parte de baixo agora se o cliente fosse fazer um corte na parte de cima tipo fosse passar a máquina 5 ou a máquina número 4 você ia fazer o mesmo processo que a gente fez aqui na lateral e você ia cortar na parte de cima entendeu caso for desse mesmo jeito que você está vendo aqui no vídeo de hoje é só você repetir o mesmo passo a passo beleza se você chegou até aqui curtiu o passo a passo deixa teu like isso é muito importante eu vou entender que você está curtindo o conteúdo vai estar me incentivando a trazer mais conteúdos como esse pra estar ajudando você beleza tamo junto e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo